Bem-vindos ao Resumo do Mercado. No dia de hoje, os principais índices de referência da Europa voltaram às perdas. Como podemos verificar, PSE 20 cedeu 0,25%, IBEX 35 0,72% e depois Kikak, DAX e FTSE 100 com perdas mais consideráveis. Como podemos verificar, o índice francês a desvalorizar 1,40%, DAX 30 1,41% e FTSE 100 a ceder 1,36%. O vírus chinês continua a ser o tema da ordem do dia, a motivar preocupações junto aos investidores, numa altura em que muitas empresas fecham lojas ou fábricas com o objetivo de conter a propagação do vírus. Relativamente à política monetária anunciada no dia de ontem pelos Estados Unidos, a FED decidiu manter os juros inalterados, onde o Comitê considera que a política monetária atual é apropriada para apoiar a expansão da atividade económica. Hoje foi a vez do Banco de Inglaterra, num dia em que marcou a última reunião do governador do Banco Central de Inglaterra, Mark Kearney, em que o Banco Central decidiu manter a taxa de juros inalterada. O mercado estava dividido, antecipava-se uma manutenção das taxas de juros com probabilidade de 52% e 48% antecipava uma descida em 25 pontos básicos. Ainda assim, mesmo com o cenário de manutenção para já das taxas de juros, a mensagem que passou para os mercados é que a redução das taxas de juros pode estar para breve. O crescimento do ano de 2020 foi revisto em baixa. Relativamente a dados macroeconómicos, como podemos já comentar, 0,75%, ou seja, a manutenção da taxa de juros pelo Banco Central de Inglaterra. E relativamente ao PIB dos Estados Unidos, no que diz respeito ao último trimestre de 2019, sem surpresas, foi refletido aqui um crescimento de 2,1% como os analistas já antecipavam, como o mercado já estava antecipado. Relativamente aqui aos índices americanos, também eles vão cedendo nesta altura, 0,75% S&P 500, a cotar neste momento nos 3.249 pontos. E o Brent, a ser um barómetro aqui também muito agrande, dada a preocupação dos investidores com que impacto pode ter na procura desta matéria-prima, a desvalorizar muito, 2,89%. Depois de dar destaque para a prata, e depois da correção que teve junto aqui, na altura junto a um patamar técnico importante também, aos 17,40 dólares, a reagir hoje bastante, 2,49%, 48% neste momento, a estar muito próximo dos 18 dólares. Relativamente ao gráfico definido para o dia de hoje, é o gráfico exatamente do CRUD, aqui o gráfico do Brent, em que temos esta linha, que já tínhamos aqui comentado algumas vezes, uma linha de mínimos de 2016, os tais mínimos de 2016, a passar por mínimos feitos aqui em dezembro de 2018, e que voltou a funcionar como patamar de suporte em outubro de 2019, e que neste momento, vamos ver como é que vai fechar, mas prepara-se para quebrado, a vela está feia, e caso quebre esta região de suporte tão importante, aproveite aqui que o Brent possa corrigir no mínimo até aos 57 dólares, agora que está muito pendente também da evolução do próprio vírus da China. Com esta informação me despeço, por hoje é tudo, voltamos amanhã para mais um resumo do mercado. Obrigado!